E aí pessoal, eu sou o Augusto Salgado, professor e cientista social, e eu terminei de escrever meu projeto de mestrado. Vamos dar uma olhada. Bem-vindos ao Salgado Social. Galera, depois da mudança das entregas abençoada, eu revi meu projeto, ele está muito melhor, e eu vou mostrar ele pra vocês. Pra agora, minha entrega hoje, falta apenas eu rever minha carta de intenção e entregar. Tá facinho já. Então vamos lá. Seguinte. O que eu determinei pra esse projeto? O nome do projeto é o Campo de Disputa da Comunicação de Ciência e Anticiência na Internet Brasileira. Projeto de mestrado, apresentado no Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas. Vai ser excelente eu ler isso aqui de novo com vocês, até pra eu reviver meus erros. Aí aqui, a folha de rosto. Isso aqui é a capa, né? Folha de rosto com título de novo, sugestões de orientadores e sugestão de linha de pesquisas, que eram obrigatórios ao menos dois. E o resumo. Vamos lá. Se eu não fui claro, minha intenção aqui é ler com vocês o meu projeto inteiro e ir comentando enquanto eu leio e corrigindo alguma coisa que eu ver, até pra ficar mais redondinho, tá? Vou usá-los na cara dura. Este projeto de pesquisa propõe o estudo da disputa entre divulgadores de ciência e de anticiência no YouTube, sob a luz da teoria budesiana, e tomando como base estrutural o capitalismo de vigilância. Pra isso, propomos investigar os meios pelos quais grupos negacionistas, visto errado, integracionistas, hoje tá doidão, se consolidaram nas redes sociais, buscando maior compreensão de seus funcionamentos internos e externos, em especial ao combate a canais de divulgação científica. Partimos do capitalismo de vigilância como base material e estrutural, pois defendemos que a lógica do criador das redes sociais é a busca pelo acúmulo de dados dos usuários, como uma forma de capital, e por isso acaba por delimitar os algoritmos e conteúdos favorecidos por essas plataformas. Acreditamos que a Outright se consolidou como campo capaz, inclusive, de disputar o poder com outros players já antigos e consolidados, extrapolando sua influência das redes sociais à política nacional, mas mantendo seu fundamento combativo perante grupos consolidados na percepção de legitimidade pela estrutura social, sendo que nosso escopo é o foco no campo educacional e acadêmico. Dessa forma, buscamos investigar as recentes mudanças nas lógicas de disputas políticas simbólicas, na construção da percepção da população, que acompanharam tanto a ascensão das redes sociais, quanto, mais recentemente, da Outright brasileira. Basicamente é, quer estudar disputa entre os divulgadores de ciência e ciência no YouTube, usando o Bourdieu e partindo da lógica econômica do capitalismo de vigilância, que é o uso de dados pelas plataformas sociais como um recurso econômico importante, acumular dados, sabe? Era pra ter até 10 páginas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Tá bom, tá bem bom. Já peguei dois rinhos já, mas faço essa revisão. As redes sociais passarão a ocupar uma posição central no fazer político do Brasil na segunda década do século XXI. Segunda década? Segunda década é anos 10. O fato desta ter uma tendência recente faz com que os estudos também o sejam, mas é inegável o caráter fundamental que possuem na formação da percepção da população em geral. Ok, basicamente, rede social é uma parada nova e é mais importante pra população gerar as próprias opiniões. A busca por engajamento por meio da radicalização do discurso e a exploração de crivagens, bem como seus reflexos políticos, não são um fenômeno restrito ao Brasil, sendo uma tendência observada em diversos países, acompanhados do enfraquecimento de instituições democráticas e da ascensão de discursos anti-ciência. Nesse contexto, a investigação contínua do papel das diferentes redes sociais na disputa política brasileira se faz necessária e é de estimar que esse projeto pretende navegar neste este. Não ficou legal. E é esse mar, e este é o mar, que é este projeto, não. Que é nosso projeto. Nosso projeto pretende navegar. Dois detalhes importantes. Pra quem nunca teve contato com um projeto de mestrado ou um artigo acadêmico, sempre na terceira pessoa, mesmo que eu seja o único autor do fã me referindo a mim como nós, e eu não posso deixar a afirmativa solta. Eu não posso falar o que eu acho. Eu tenho que basear tudo o que eu afirmo em outros estudos. Então, por exemplo, vocês vão ver que cada frase minha eu vou justificar com um artigo que eu li. Então, as redes sociais passaram a ocupar uma posição central no fazer política na segunda metade do século XX. Eu não tô falando isso porque eu acho. Tô falando isso porque esse cara levantou dados da realidade que confirmam essa frase. Então, não é achismo. É um trabalho muito mais profundo pra você conseguir fazer uma afirmativa como essa. Então, no final, só ver. Eu tô com quase três páginas de bibliografia. E, honestamente, é pouco. Vamos continuar. Os algoritmos das redes sociais objetivam aumentar o tempo que o usuário passa em suas plataformas, favorecendo formatos sensacionalistas e, por isso, sendo terreno fértil para discursos de negacionismo científico. Por que o Word não quer aceitar negacionismo? Negacionismo existe, né? Pelo amor de Deus. Negacionismo. Negacionismo. Existe. Não tô doido, não. A desinformação é impulsionada e incentivada pelos mecanismos internos dessas redes, como postura evangelista. Então, aqui eu não dei uma citação, mas logo abaixo eu vou botar um trecho do cara afirmando o que eu falei. Então, eu tenho embasamento. Além do mais, esse aqui é o orientador que eu tô atrás. A palavra em inglês, desinformation, está ligada à produção de desinformação deliberadamente falsa. É a produção de informação de má qualidade. Em português, originalmente, desinformação estava ligada a uma ausência, uma falta, um equívoco por parte do receptor. A má informação é mais popular, mais sensacional, gera mais cliques, mais reações emocionais, entretenimento e engajamento do que a informação verdadeira. Então, dois lados. Primeiro, quando falamos de desinformação, a gente tá puxando o termo em inglês, não da noção portuguesa. Desinformação é informação deliberadamente falsa. E essa parte aqui, confirmo que eu falei aqui em cima. Existem, portanto, dentro dessas redes, incentivos internos a discursos de ódio e negacionismo. E negacionismo científico, capazes de moldar a percepção da população. Consideramos que esse quadro forneceu os fundamentos da ascensão da alt-right. Fornecendo força e capital político-social para disputar a legitimidade dos atores consolidados nos campos educacional e político. Vistos como concorrente por essa nova direita. O fortalecimento desses grupos acabou por torná-los players importantes na política nacional, como se evidencia nos resultados da eleição de 2018. Nem da eleição eu posso deixar solto, ó. Tem que citar um cara que analisou, não apenas essas eleições, como a influência da internet e da alt-right nessas eleições. E agentes dominantes das redes sociais. Sendo conscientes da importância de dominar esses espaços e agressivos com os concorrentes. Então, olha só. Não basta eu falar que em 2018 a alt-right saiu ganhando. Eu tenho que mostrar que existem estudos corroborando com isso. Não é só afirmar. Acontece que, devido ao seu caráter negacionista e anticientífico, a materialidade imposta pela pandemia de Covid-19 refreou os avanços desses grupos perante a população. E recuou sua influência. Basicamente, é duro ser negacionista no meio de uma pandemia. O projeto busca investigar os meios como esses grupos negacionistas se consolidaram no fazer político brasileiro. E elucidar parte do seu funcionamento interno e externo, sob a luz da teoria budesiana. Para tal, propomos um levantamento de dados por meio de observações nas mudanças dos usos das redes sociais. Bem como na observação dos temas abordados pela alt-right, conforme se consolida na política com a eleição e gestão de seus candidatos. Nossa hipótese é que a alt-right se consolidou como campo, com players agora estabelecidos e disputando entre si melhores posições. Além de, com isso, disputar para si ganhos no campo de poder. Tendo como fundamento o antagonismo com o campo acadêmico. E, em especial, na disputa pela legitimidade nos espaços de divulgação de ideias e formação de percepções. Tá, gente? Basicamente, um monte de coisa que eu nunca expliquei para vocês sobre por dia e agora não é hora de explicar. Só aceita que eu provavelmente estou usando de forma correta. Pelo menos eu acho que eu estou. Propomos também o uso do conceito de capitalismo e de vigilância como plano de fundo dessas disputas. Sendo a principal lógica norteadora das redes sociais e seus algoritmos. Influenciando, portanto, as regras da disputa analisada. Essa abordagem deriva do caráter estrutural que o fazer econômico dita a prática. Bem como os campos se estruturam em relação ao acúmulo de diferentes formas de capital. Augusto, como assim Marx 2015? Então, quando eu cito um texto que eu usei em português, eu cito a data da publicação da minha tradução. Que é o meu livro da Boitempo, que é de 2015. Tem um gatinho no meu colo. Deixa eu me mover. Desculpa, gatinho. Volto a dormir. Olha aqui. Oi. Bonitinho. O Bourdieu, grosso modo, pessoal, é um cara que soube lacear muito bem o Marx, o Durkheim e o Weber numa teoria própria. Então, muito do fato de estar estudando os três clássicos deriva do meu interesse em compreender melhor o Bourdieu. Vamos lá, vamos continuar. Dessa forma, o projeto se desenha dentro do escopo das ciências sociais, com duas principais abordagens teóricas que consideramos complementares para o nosso escopo. A saber, a sociologia bourdieziana. Deixa eu adicionar isso aqui. Bourdieu. Bourdieu. Zana. Não, não, não. Ziana. Assim mesmo. E o capitalismo de vigilância. Acreditamos haver possibilidades, contribuições relevantes. Possíveis. Possíveis. Olha como é importante rever o texto. Contribuições relevantes ao debate, derivados da linha sugerida. Ótimo. Objetivos e justificativa do trabalho proposto. O objetivo da pesquisa proposta consiste em contribuir para o estudo da disputa pelo engajamento dos usuários do YouTube, ocorrida entre produtores de conteúdo científico e anticientíficos, bem como esse conflito terminou por influenciar o campo de disputa da política brasileira e a percepção da população no geral quanto à ciência e à política. Ótimo. A relevância da proposta apresentada consiste na elucidação do funcionamento desses campos de disputa, seus desdobramentos na política nacional, na compreensão dos mecanismos de instrumentalização das redes sociais como construção de percepção imaginários junto à população. Essa frase ficou meio longa. Mas como eu tô falando é o YouTube ajudando a construção da percepção da galera que usa. É. Acho que eu vou deixar assim. Dado o destaque que as redes sociais passaram a ocupar tanto na comunicação, educação e política, este projeto contribui para... Contribui, eu falei algumas vezes. Não, tô doido. Esse projeto contribui para um campo de estudo emergente, devido à sua atualidade, tanto na esfera acadêmica quanto política, e urgente devido ao seu protagonismo no campo de poder, sendo este composto apenas pelos agentes suficientemente providos de um dos diferentes tipos de capital para poder dominar o campo correspondente, cujas lutas significam sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão. Bourdieu. Isso aqui é um trecho do próprio Bourdieu falando, e o Bourdieu falar difícil de propósito, galera. Vou deixar pra explicar isso outro dia. Desculpa. Acreditamos que a abordagem burguesiana possui um ferramental teórico capaz de elucidar certas questões ainda não exploradas que compõem o debate em questão, como a formação da doxa desses grupos de divulgadores, a mútua acusação entre os divulgadores de ciência e anticiência, de uma atitude anti-intelectual, filistinismo, e a esterese que as redes sociais podem representar para a política global. Dessa forma, pretendemos trazer contribuições ao debate pelo embasamento teórico e levantamento de novos dados para análise, que é basicamente o que toda pesquisa tenta fazer. Tem embasamento teórico e levantar dados novos. Rapidamente. Doxa é como se fosse o fazer das coisas e a percepção desses fazeres. Filistinismo eu tô com um pouquinho de receio de usar. Por quê? Filistinismo é a pessoa que tem uma atitude anti-intelectual, anti-artística, anti-artista e tal. Só que filisteus é um povo. Eu tô com um pouquinho de medo de filistinismo ser meio... Racista. Eu não tenho certeza. Mas é um termo que o Bourdieu usa. Nos campos de filosofia e estética, o termo pejorativo filistinismo descreve os costumes, os hábitos e o caráter ou modo de pensar de um filisteu. O filisteu é um povo da antiguidade que habitava a região da Palestina. Eles não existem mais. Não sei se vai ter gente pra ficar ofendido. Você vê que tem os herdeiros deles, né? Então eu usei entre aspas. Não usei não. Vou usar agora. Porque ao mesmo tempo que eu não quero usar esse termo, eu quero referenciá-lo da forma como Bourdieu usa e ele chama de filistinismo. E eu nunca vi... Só que ao mesmo tempo, eu nunca vi ninguém reclamar de usar filistinismo. Estou com receio. Usa a lei entre aspas. Enfim. Somado à teoria de Bourdieu, propomos uma perspectiva estrutural partindo do capitalismo de vigilância. Dado que a situação da disputa apresentada não se dá descolada de um contexto econômico global que guia as diretrizes das redes sociais. Nesse sentido, o trabalho de Zuboff contribui para a compreensão do plano de fundo no qual se estruturam os campos a serem analisados. Além de situar o projeto na produção e debate desta linha que tem ganho destaque no debate contemporâneo das ciências sociais. Esse texto é de 2019. É uma parada nova mesmo. Mas é bem legal. Basicamente, eu acho que eu expliquei. É tratar dados como uma forma de capital. Esse projeto, portanto, se propõe a estudar as mudanças recentes da dinâmica de disputas políticas e simbolas simbólicas que acompanharam a sessão das redes sociais na centralidade do cotidiano da população. A atualidade do tema é um indicativo de um campo de estudo dinâmico e em estruturação. Além de que sua importância se torna visível no destaque dado às redes sociais na contemporaneidade. Com Zuboff de plano de fundo e Burdia de ferramental teórico, acreditamos sermos capazes de contribuir no debate e acompanhar o desenvolvimento dos novos achados no campo de estudo. Basicamente, quero ajudar, mas sou humildão. É muito engraçado. A academia exige uma postura de autoconfiança, mas ao mesmo tempo tem que ser humildão. Tem que ser garantido, mas, pô, não sou ninguém. Acho legal. Quinta justificativa. Proposta. Estamos acabando. Proposta de desenvolvimento de pesquisa. Aqui eu tenho que dar uma forçada maior na teoria. Propomos estudos da rede social, em especial o YouTube, sob a ótica teórica burguesiana no contexto do capitalismo e de vigilância. Já falamos disso lá em cima. Nesse sentido, a plataforma seria tida como campo onde o troféu é a construção da percepção da audiência da rede. Será dado foco a disputa entre canais de divulgação científica e canais de conteúdo pseudo e anticientífico. Bem como os reflexos dessa disputa no fazer político brasileiro. Retomando o que já foi dito. Ao nos desbruçarmos sobre as redes sociais, consideramos necessário apontar que existe uma lógica própria dessas big techs em relação à exploração de sua atividade. Essas empresas têm nos dado uma nova forma de capital. Novas ferramentas de ordenamento e construção do mundo. Uma mudança de paradigma. Outrora, uma mudança de paradigma. Outrora, os dados eram descartados por não valer os gastos em seu armazenamento. Mas, hoje, mas... Hoje são uma das mais cobiçadas mercadorias. Inclusive, isso me surgiu uma dúvida com a teoria marxista. Porque, para o Marx, mercadoria é aquilo que é suporte de valor de uso e valor de troca. E, como você não pode usar e trocar sua mercadoria ao mesmo tempo, rola uma dicotomia, uma dialética, que vai para o conceito de valor. Mas, os dados são uma mercadoria. Porém, você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V, porque é uma parada digital. Ou seja, eu posso ter acesso tanto ao valor de uso, quanto ao valor de troca da minha mercadoria, não rolando uma dicotomia. Porque eu posso só copiar. Eu fiquei muito curioso para saber como que a galera aborda especificamente esse aspecto da teoria marxista hoje. Se alguém souber, me ajuda. A mudança da valorização dos dados representou uma expansão da capacidade de ação do capital e, portanto, do mercado. Com novas oportunidades de exporiação comparáveis às práticas do colonialismo europeu. Isso aqui, Thatcher, não é Margaret, tá? É outro cara. Ele só tem, coincidentemente, o nome de um fascista. Que coisa esquisita ter o nome de fascistas, né, galera? Essa lógica capitalista é essencial para compreender o comportamento das redes sociais e como seus algoritmos irão organizar a distribuição de conteúdo em suas plataformas. Esse capitalismo de vigilância cria estrutura no qual basear-se-á os campos de disputa relacionados à internet, em especial a comunicação de ciência e anticiência, o escopo pretendido desse projeto. Os grupos interessados vão ter seu comportamento guiado por aquilo que se entende como eficaz para aumentar seu alcance e engajamento nas redes sociais e, assim, influenciar o fazer político brasileiro. O capitalismo de vigilância possuía ainda implicações pouco exploradas. Acreditamos ser preciso investigar como os ativos de vigilância, os dados, têm sido usados nas disputas políticas, quais as práticas estabelecidas pelos detentores desse capital de vigilância e como isso desorganiza ou reorganiza o campo de poder brasileiro. Essas, porém, são questões cujo estudo se coloca na centralidade do debate político atual, mas ainda estão em seu início devido à atualidade dos acontecimentos. E é nesse sentido que esse projeto pretende contribuir para o campo de estudo da comunicação. Basicamente, tem gente estudando isso, mas é tão novo que ainda não é muito conclusivo. E eu quero entrar na brincadeira. As propostas de lidar com os dados como uma nova manifestação de capital têm tomado forma na última década. Esses recursos advindos da vigilância são possuídos por indivíduos ou instituições. Podem ser acumulados, investidos e possuem valor social. Por isso eles são capital. Isso aqui é a definição de capital para o Bourdieu, tá? A disseminação das redes sociais e a centralidade que essas passarão a ocupar na vida econômica, política e social são flagrantes. Há pressão social para que o uso desse sistema, já que todo mundo está lá. Além das demandas do mundo do trabalho em que as redes sociais são cada vez mais importantes. De novo, evangelista. Me nota. Acreditamos que com a estruturação de um novo campo derivado das redes sociais, a Alt-Wright criou um novo hábitos. Composto de um sistema de disposições, criador de percepções e apreciações. A aplicação da teoria bourdieziana pode abrir caminhos para interpretações ainda pouco exploradas para a ascensão desses grupos extremistas. Podendo expandir para a noção de práticas serem derivadas da relação do campo com hábitos e circunstâncias materiais. Melhor colocar pra cá. Com esse novo campo estruturado, os agentes hegemônicos agiram de forma a manter sua posição e a disputar posições no campo de poder. A Alt-Wright tem suas raízes na negação de importantes aspectos da cultura legítima, como a ciência e as artes. Ao se estabelecer como player no campo de poder, esse grupo de que outrora era acusado de filistinismo pelos autores legítimos até então. Com sua ascensão à disputa pela legitimidade, acusam os cientistas e os artistas de outrora como sendo eles os anti-intelectuais. Os raros casos em que existe maior semelhança entre a sociologia e uma psicanálise social é quando se confronta com um objeto como gosto, ou seja, um dos pretextos mais vitais das lutas, cujo espaço é o campo tanto da classe dominante quanto da produção cultural. Por dois motivos. Isso aqui é o por dia, né gente? E o segundo porque todas as conveniências designam antecipadamente o projeto de definir esse indefinível como uma manifestação evidente de filistinismo. A conveniência universitária que impõe uma leitura formalista da obra de arte, assim como a conveniência mundana, que tendo transformado os gostos em um dos indícios mais seguros da verdadeira nobreza, não consegue conceber que ele tenha outra referência além de si mesmo. Isso aqui é o trecho que inspirou meu vídeo do gênero adolescente. A percepção que a população adepta a alt-right tem de si como detentor de uma superioridade moral implica ainda em outro aspecto da teoria burdesiana, a saber, da experiência encantada com esses valores e o esquecimento da aquisição e ignorância dos instrumentos de apropriação. Além de criar um sentimento de solidariedade entre os sujeitos que compartilham tais disposições, porém, por trás desses interesses morais estão ocultos resultados econômicos. Esse ocultamento dos aspectos econômicos do interesse é inclusive parte do que Oi gatinho, pode ver. O outro saiu, veio esse agora. Dá oi pra galera? Olha quem tirou, ele tirou o suporte. Ó, ó, ele tá inteiro. Coisinha linda. Não tá mais manquinho. Eita aí, pro carão de lugar. Oi. Além de criar um sentimento de solidariedade entre os sujeitos que compartilham tais disposições, que é o que eu vou chamar de espírito. Pô, solidariedade e espírito deve ter um pezinho no Durkheim e no Weber nessa afirmação é de que a protestante é o espírito do capitalismo e a solidariedade que mantém a sociedade coesa. Ó, nem me toquei. Dava pra colocar aí, mas não tenho tempo pra isso. Olha como é bom ler em voz alta. Porém, por trás desses interesses morais estão ocultos resultados econômicos. Esse ocultamento dos aspectos econômicos do interesse é inclusive parte do que compõe o valor de diferentes capitais. Em especial o simbólico que ao ter revelado seus aspectos materiais e derivações da esfera econômica teria sua própria sobrevivência ameaçada. Ou seja, o cara que acha que nasceu com bom gosto e você explica pra ele que na verdade ele só herdou porque a família dele é elitista ou compõe uma certa elite, parece que o próprio status de distinção do cara é ameaçado. Porque uma coisa é você ser naturalmente melhor, outra coisa é você ter herdado isso. E sem contar que o melhor ou pior também faz parte da estrutura social. Enfim. Em suma, propomos que a doxa do campo do alt-right segue o modelo proposto pela teoria burguesiana, mas suspeitamos que a rejeição à legitimidade, a legitimidade científica seja um componente fundamental do hábito desse grupo, criando um conflito com o campo acadêmico, com ambos chamando para si a legitimidade da divulgação de conhecimento rejeitando as premissas de um do outro. Ok. Tá bom. Agora é planejamento. Você quer encher linguiça? Nem encher linguiça. É que todo mundo sabe que tudo que você planeja no projeto de mestrado não vai ser seguido. Então isso aqui é mais para mostrar para a galera que eu sei me organizar, mas eu tenho zero expectativas que isso aqui vai ser seguido, inclusive eu tenho zero expectativas de me formar nesse tempo. Se eu conseguir melhor, mas eu duvido muito. Para a execução da pesquisa foi pensado o seguinte planejamento, considerando dois anos de pós-graduação dividido em outros oito trimestres. Duvido que eu vou fechar em oito. Como posto no quadro abaixo, tá aqui o quadro, então 2023 a 2024, quatro trimestres, tá certo, né? Quatro vezes três, doze, é isso aí. Publicação no grupo de estudos, participação em eventos, frequência de disciplina, levantamento bibliográfico, coleta de dados, estruturação, defesa da quali, escrita da dissertação. Eu vou poupar vocês isso aqui porque honestamente enchei linguiça. E bibliografia, tudo que eu li. Opa, apertou uma página a mais. Ótimo, é isso, povo. Agora falta a carta de intenção, que eu vou dar uma melhoradinha nela antes de vir aqui falar com vocês. Então eu já volto. Voltamos, carta feita, vamos lá. São Paulo, 9 de setembro, 14, deixa a nova, né? Pronto, parecia que eu fiz de última hora. O Departamento de Pós-Graduação, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, Labjora. Meu nome é Augusto Salgado e me declarar meu interesse em cursar o mestrado em Divulgação Científica e Cultural junto ao Labjora. Pulsou bacharel em licenciatura em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Atualmente curso História na mesma instituição. Por três anos fui pesquisador júnior no Centro de Estudos da Metrópole. Período no qual realizei minha iniciação científica sobre a intenção do professor papapá, não tem por que falar o nome dele. Gosto muito dele, não vou falar só porque eu não pedi no projeto tal, no Departamento de Ciência Política. No Departamento de Ciência Política eu possuía encaminhamento para um mestrado, porém acabei por mudar meus objetivos de pesquisa e preciso passar pela minha trajetória profissional para expor meus motivos. Passei por um breve período em Empresas de Dados, menos de um ano em 2017, mas encontrei meu ofício na docência. Atumo como professor desde 2014, ano em que ingressei na universidade e passei a entregar processos de educação populares, especialmente cursinhos pré-vestibular. Por um ano fui professor de História no Núcleo de Consciência Negra, da USP. Por dois, fui professor de Sociologia e Atualidades no curso Edson Luiz, da Faculdade de Educação. E por fim participei da primeira equipe de professores do curso na FFLESH, passando pela sua fundação e responsável pela estruturação da disciplina de atualidades. Tava a Sociologia também, mas eu não estruturei a Sociologia lá. Passando pela fundação, parece que eu fui um dos fundadores, né? Eu não fui. Mas eu entrei quando tava começando. Vendo sua fundação, testemunhando sua fundação, testemunhando sua fundação, sendo responsável pela estruturação da disciplina de atualidades. Ok. Comecei a atuar como professor em escolas regulares em 2017 e deixei de atuar em cursinhos populares em 2018, quando precisei me dedicar à carreira docente que nunca mais deixei de exercer. Passei por mais de uma dúzia de escolas nesses 5 anos atuando como professor. Verdade, mais de 12. 12? Mais de... Não, 12? Vamos por isso. 11 colégios. Mais de uma dúzia não. Por quase uma dúzia. Mais de meia dúzia, vai. Mais de meia dúzia. Doze de escolas nesses 5 anos atuando como professor. Caramba, passei por 11 escolas já. Formei algumas dezenas de alunos, alguns dos quais ainda encontro com os corredores da USP, agora como colegas universitários. Atualmente atuo. Atualmente atuo. Atuação atual. Isso é feio. Atualmente atuar. No momento, na dúvida, vou corrigir. Atuo em duas grandes escolas particulares, município de São Paulo e um cursinho popular de Santana de Pardaíma. Um projeto da própria prefeitura. Minha carreira que eu tinha professor me tirou da ciência política e, em um primeiro momento, me vi interessado em mudar meu mestrado para educação. Porém, outro fato influenciou minha trajetória. Desde janeiro de 2021, posso um canal no YouTube, Salgado Social, onde faço comunicação de ciência e acabei me apaixonando pela atividade. Hoje, 14 de setembro de 22... Melhor arrumar a data, né? 14 de setembro de 22. Possuo, pouco mais de um ano depois, possuo 2.388 inscritos e mais de 2,4 mil. Mil Horas Assistidas. Nele explico capítulo por capítulo de livros clássicos da ciência sociais. Falo da vida de professor e, atualmente, estou fazendo uma série de diários de preparação do mestrado. Essa carta mesma será assunto de conteúdo. Oi, povo! A prática educacional e de divulgação e o interesse na carreira acadêmica. A prática educacional, a de divulgação e o interesse na carreira acadêmica acabou foi me afastar da educação. E por um tempo, me afastar do mestrado em educação. E por um tempo, havia desanimado do projeto de pós-graduação. Foi quando descobri a existência do WJOR e do mestrado em divulgação científica e cultural. Agora estou empiado em seguir carreira novamente e unir minhas diferentes atividades. A docência, a divulgação científica e o estudo. O meu projeto visa estudar como o YouTube tornou-se um campo de disputa entre comunicadores de ciência e comunicadores de anticiência. E como esse segundo é fundamental para a formação de identidade da alt-art brasileira. Isso está mal escrito. O meu projeto visa estudar como o YouTube tornou-se um campo de disputa entre comandadores de ciência e de anticiência. Bem como esses negacionistas foram fundamentais para a formação da identidade e hábitos da alt-art brasileira e, portanto, tornaram-se parte da disputa política nacional. Pretendo a linha de informação, comunicação, tecnologia e sociedade, devido ao meu interesse de fazer esse estudo sobre a ótica da teoria burguesiana e do capitalismo de vigilância. Já falamos disso. Acredito que a referida linha, bem como os docentes que a compõem, podem ser de enorme valia para me auxiliar nos estudos que pretendo realizar. Aguardo pela oportunidade de realizar meu projeto. Grato, Augusto, Toto e Rovina, Salgado. É isso. Tá bom. Deixa eu ver o edital e ver se eu tenho tudo o que eu preciso. Vamos lá. Eu acho que eu tenho, mas só por desencargo. Aliás, deixa eu converter isso no PDF. Não, vou converter para o PDF depois. A comissão, blá, blá, blá. Características, não me importo. Requisito para ingresso, ingresso. Ter diploma, eu tenho. Polícia de reação afirmativa, não preciso. Não me inclui, né? Precisa, todo mundo precisa. Inscrição. A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada necessariamente acessando o site abaixo. Oi, site. Já vamos bater um papo. A ficha de inscrição preenchida deve ser gravada em formato de PDF e anexada no sistema de pós-graduação, incluindo o material e os documentos exigidos para inscrição conforme inscritos no item abaixo. Processo seletivo. Então são dois passos, é isso? A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada necessariamente acessando o site. A ficha de inscrição preenchida deve ser gravada em formato de PDF e anexada no sistema. Provavelmente aqui vai fazer uma ficha nesse primeiro link que eu vou ter que colocar nessa segunda. Péssimo, hein, galera? Mas tudo bem. Confuso. O candidato deve certificar-se de que a ficha de inscrição a ser gravada e anexada no sistema de pós-graduação do IEL, segundo o link, é efetivamente a ficha completa gerada pelo SIGA. Primeiro link. Nossa senhora, vamos ligar o sistema Unicamp? Que isso? Ok. São documentos exigidos para inscrição. Ficha de inscrição gerada pelo SIGA. Primeiro link. Projeto de pesquisa conforme o item 6 abaixo. Já olho. Declaração de optante por políticas afirmativas. Não sou. Documento obrigatório apenas para optantes. Não preciso. Cópia do histórico colar de graduação, especialização e pós-graduação, caso possua. Eu não estou com o meu de pós-graduação, né? Nem que MBA, acho que os Unicamp nem liga. Estou abrindo outra aba porque eu não quero fazer propaganda de graça. Se fosse público, eu colocava. Hum, por favor, aguarde-se enquanto processamos. Enquanto processa ali, vamos ver o meu histórico colar? Só para eu me expor. Currículo histórico colar. Olha só que belezinha. Aí minhas matérias. Olha só. Isso aqui não está completo, não. Isso está errado. Meu Deus, eu ia mandar o histórico errado. Nossa senhora, que bom que eu abri para ver. Só para aproveitar que eu estava aqui. O Nibras, que eu tirei um e-mail, é porque eu não ia... Eu esqueci de fazer porque era EAD. Detestável ser EAD. Nossa, que bom que eu vi isso. Eu peguei o diploma só da licenciatura. Lá ia mandar errado de novo. Ah, é verdade. A licenciatura eu peguei só em 19. Isso eu acho que está certo. Pronto. Licenciaturas sociais. 19. Lá, olha só. Quanta coisa bonita. Minha média foi 6,5? Credo. Média ponderada 7, 6,5. Por causa daqueles um e-mail em Libras. Ponderada foi 7. Hum, melhor do que eu esperava. Eu achei que eu quero menos. Está ótimo. Ok. Então esse aqui é o meu histórico. Tem as matérias da licenciatura aqui. Não. Então eu vou mandar os dois, se necessário. História escolar. Deixa eu ver esse aqui de bacharel. História escolar. Licenciatura. Provavelmente não vai ter espaço para os dois. Eu vou mandar só o bacharel. Bom, ainda está baixando ali. Vou confirmar apenas as coisas que eu preciso. Currículo. Meu currículo está atualizado, né? Não vou mostrar meu currículo para vocês não, porque eu não quero que vocês estejam de escola que eu trabalhei. Não estou recebendo nada para ser garoto propaganda. Mas se quiserem, eu posso ser. Currículo. Volta para cá. Cópia de certificado de conclusão de curso de graduação. Meu diploma. Que está aqui. Antiverso. No caso, eu não estou escrito concluindo. Não é meu caso. Carta positiva em que narra sua trajetória acadêmica. E as razões pelas quais deseja cursar o mestrado. E mais especificamente, as razões para desenvolver seu projeto na linha de pesquisa sugerida. Por que meu projeto é naquela linha? Eu acho que eu não falei disso, né? É, eu não falei disso. Vamos realizar. Putz. Ah. Eu não sei porquê. Eu quero essa linha por causa do professor só. Acabei de lembrar um detalhe. Trabalho de mestrado. Não coloquei o ano. Preciso disso aqui, ó. Nesse caso, deixa eu só ver mais. Ah, por que? Deixa eu ver no labijor sobre essa linha de pesquisa. Linha de pesquisa. Literatura, artes, informação, comunicação e tecnologia. Ctrl C. Ctrl V. Volta a ser produção de estudos que visam compreensão crítica. Ótimo. O projeto busca compreender de forma crítica. Ah, gente. Tem que ser... É assim que se faz, galera. Cita muito. Compreender de forma crítica. Analítica reflexiva. Processo de produção e constelação das tecnologias. De forma crítica. Produção e consolidação da divulgação científica e anticientífica. Produção e consolidação da divulgação científica e anticientífica no YouTube brasileiro. Passando por uma análise reflexiva. Será que vai ficar muito na cara? Acho que não. Análise reflexiva de seu papel. Reflexiva do papel desse. Da disputa entre esses grupos na contemporaneidade. Precisamos a partir de diferenciais das ciências sociais da comunicação. Essa lei de pesquisa considera como campo fundamental de investigação as transformações sociais. Investigar as transformações sociais com base no arcabouço teórico das ciências sociais. Nossa, tô achando que a migueta tá muito descarada. Das ciências sociais e como a comunicação influencia nos fazeres políticos atuais. Processo de divulgação e comunicação e tecnologia são ampliados ou deslocados à medida que se reconhecem como várias das diferentes produções de conhecimento da tecnologia. São temas que reconhecem a pesquisa. Tecnossiência. Tecnologia de informação e de comunicação. Internet, redes sociais e cultura digital. Acho que tá bom. Na moral. Dessa forma, acreditamos... É uma carta. Não é pra escrever em terceira pessoa. Tenho a intenção de investigar as transformações sociais. Dessa forma, acredito que a linha referida é a mais adequada ao caminho que busco trilhar. Tá ótimo. O projeto busca compreender de forma crítica a produção e consolidação da divulgação científica e anticiência... Científica tá errado. No YouTube brasileiro, passando por uma análise reflexiva do papel da disputa entre esses grupos na contemporaneidade. Tenho a... Um gatinho passou aqui. Tenho a intenção de investigar as transformações sociais com base no arcabouço teórico das ciências sociais e como a comunicação influencia nos fazeres políticos atuais. Dessa forma, acredito que a linha referida é a mais adequada no caminho que busco trilhar. Tá bom. Aguardo pela oportunidade. Ótimo. Salvar. Agora sim, cobertor em PDF. Volta pra cá. Carta dispositiva feita. Arquivo em PDF do termo de concordância para entrevista que está aqui. Feitíssimo. Somente terá termo de concordância devidamente assinado. É isso. É de inteiro exclusivo à responsabilidade do candidato. A documentação por ela fornecida. Tá? Não se responsabiliza por inscrições recebidas por motivos de ordem tecla. Ok? Inscrições referidas até 20 de setembro... Oi? Ah, tá. Quem vai ser aceito que não vai estar aqui. Teve a 20 desse mês. Filha de pesquisa. Folha de rosto do projeto deve conter sugestão de até dois orientadores. Tenho isso. Duas linhas de pesquisa. As indicações do orientador e linha de pesquisa, tá. No máximo 10 páginas. Excluída a bibliografia e deve ser gravada em PDF. Isso conta capa e folha de rosto? 1, 2, 11 páginas. Pai, isso vai ser um problema. O projeto deve ter no máximo 10 páginas. Será que isso conta capa? Putz. Se contar as cores... Tem que reduzir isso aqui de tamanho. Faltam três linhas. Tirar da citação do evangelista também. Duas linhas são meu saco. Como fosse por evangelista, passo isso aqui pra cá. E quebrou aqui. Deixa eu fazer isso. Foi, né? Perfeito. Não só foi, como sobrou. Ótimo. Treze páginas. Três de bibliografia. Tem dez páginas. Na dúvida que ela era... É assim mesmo? Então, deixa eu convertir isso aqui no PDF de novo. PDF de mestrado. Ok. Ah... Times Roman, 12, passamento de linhas. 1,5. Isso tá feito. O projeto deve ter conta e folha de rosto como especificado acima. Título seguido de resumo. Objetivo e justificativa do trabalho proposto. Proposta de desenvolvimento da pesquisa, incluindo fundamentação teórica. Proximamento de pesquisa, coleta e análise dos dados. Ótimo, foi o esqueleto que a gente seguiu. E normas da BNT. É isso. Histórico escolar. Currículo. O látice não é obrigatório. Formação. Pequeno histórico informando. Idade, local de nascimento, cidade onde reside atualmente. Cursos, graduação, especialização, pós-graduação já realizados. Se for o caso, instituições, idade, conclusão de cada um deles. Ótimo. Atividades acadêmicas, científicas e artísticas. Hum, artística não tá. Não tá com o meu canal no currículo. Deixa eu colocar. Artísticas. Atividades artísticas e de divulgação científica, eu vou chamar. Apesar de eu meio achar incrível, não. Chamaria o que eu faço de arte. Será que é? Dependendo do que você chama de arte, pode até abranger. Atividades artísticas, acadêmicas e divulgação científica. A primeira coisa que eu vou colocar é o meu projeto de pesquisa. Minha iniciação científica. Gente, eu não vou colocar meu currículo na tela pra mostrar os lugares que eu trabalhei, tá? Mas acreditem no que eu tô narrando. Canal no YouTube. 2020 atualmente. Salgado social. 2022. Atualmente. TikTok. Instagram. Salgado social. Divulgação científica. Atividades profissionais. Escrever as principais atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos. Feito também. Critério de seleção. Ótimo. Podemos nos inscrever. E minha prima tá chegando. Já volto. E minha prima tá chegando. Obrigado.